Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Tivemos essa semaninha de descanso e agora a gente já pode voltar com a corda toda. O tema da nossa aula de matemática dessa semana é expressões numéricas. Essa aula vai ser um pouco extensa, ok? Mas não se assuste porque a gente vai fazê-la pausadamente e vai estar revisando nas próximas aulas, tudo bem? Vamos lá. Então, na aula de expressão numérica, o que eu preciso saber? Eu preciso entender que para eu realizar uma expressão numérica que tenha adição e subtração, eu preciso realizar na ordem que ela aparecer. Se vai aparecer primeiro a subtração, então eu vou começar realizando pela subtração. Se começar primeiro a adição, eu vou começar realizando pela adição, ok? Vamos ver. Aqui eu tenho 7 menos 3 mais 1 menos 2, correto? Eu não posso iniciar a minha expressão por aqui. Por quê? Porque não é essa subtração que está vindo primeiro. Quem a gente está vindo primeiro é essa subtração aqui. Então, eu vou realizar essa subtração. Então, 7 menos 3 vai dar 4. O mais 1 e o menos 2 que eu não usei, eu vou repetir. Agora sim eu tenho uma adição. Então, 4 mais 1 vai dar 5. 5 e o 2 que eu não usei, eu vou repetir. Agora sim eu vou ter uma outra subtração, que é 5 menos 2, que vai dar 3. Lembrando que eu preciso estar sempre realizando na ordem que ela aparece. E os números que eu não utilizei, eu vou repetindo até que eu possa juntá-los, né? O número que eu não utilizei, junto com a resposta da sentença que eu utilizei. Beleza? Vamos para um exemplo com a adição. Então, aqui eu tenho a adição primeiro. Então, eu vou realizar a adição primeiro. Então, 7 mais 3 vai dar 10. O que eu não utilizei, eu vou repetir. Então, agora eu tenho aqui a adição. Então, 10 mais 1 vai ser 11. O menos 2, repete porque eu não usei. Então, 11 menos 2 vai ser 9. Ok? Outro exemplo. 19 menos 5. O menos é quem está na frente. Então, começo pelo menos. Vai dar 14. O que eu não usei, aí o que eu não usei, eu vou repetir. Então, 19 menos 5, 14. O 11 menos 7 desce porque eu não usei. Então, agora eu tenho a sentença do 14 mais 11, que vai dar 25. E o menos 7, que eu não usei, vai descer. 25 menos 7 vai dar 18. Ok? Aqui eu tenho uma sentença, uma expressão, onde começa com mais. Então, 30 mais 5, 35. O que eu não usei, repete. 35 mais 5 é 40. O menos 10, repete. 40 menos 10 é igual a 30. Ok? Bem tranquilo, essa primeira etapa. Estaremos vendo outras etapas nas próximas aulas. Por enquanto, é essa parte da expressão que a gente vai aprender. Ok? Então, essa semana todinha, a gente vai ver expressões com subtração e adição. Relembrando, eu devo iniciar a expressão na ordem que aparecer a operação. Se a operação que aparece primeiro é a adição, eu resolvo a adição. Se a operação que aparece primeiro é a subtração, eu resolvo a subtração. Ok? Realize a atividade com cuidado e com bastante atenção. Jóia? Um grande beijo. Tchau!